Alô galera do Esporte Hoje TV, chegamos com o noticiário do Atlético Patrocinense, que teve uma semana bastante tranquila dentro de campo. Daqui a pouquinho vamos falar do time do jogo deste domingo lá em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Rede hoje no Campeonato Brasileiro. Oferecimento. Automotiva Pneus. Biotrofe Fertilizantes Organo Minerais. Grupo Marra. Posto Econômico. São José Laboratórios. O Atlético Patrocinense teve uma semana bem tranquila, com chegada de jogadores, com treinamentos acontecendo, treinamentos físicos na academia do Unicep e treinamentos técnicos e táticos aqui e no estádio Velho de Dino, conhecido também como Peuca. Então, esse trabalho aconteceu e agora o jogo lá em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. O jogo está marcado para as quatro horas, às dezesseis horas. Vamos saber mais novidades. O Patrocinense busca a reabilitação e brigar pela classificação na décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Vai enfrentar esta tarde, às dezesseis horas, hora de Brasília, o Costa Rica Esporte Clube, pelo grupo A7, pela Série D do Campeonato Brasileiro, no estádio Lertão, em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, e tentar ficar mais próximo da vaga à próxima fase. O primeiro confronto entre Clube Atlético Patrocinense e Costa Rica Esporte Clube ficou em 2x2. O time Grenat busca, além dos pontos perdidos nos dois jogos recentes, a chance de ainda se manter na busca pela classificação à segunda fase da competição. Como eu disse, o Patrocinense teve finalmente uma semana tranquila, sem confusão nos bastidores ou no eleco. Dois atletas foram liberados do clube, o lateral direito, o Esda, e o volante, o Thiago Ulisses, que também solicitaram rescisão. O atacante Thiago Ribeiro está fora porque foi a São Paulo por uma questão familiar. O time conta hoje com dois reforços, Thiago Andreoli, goleiro, e o zagueiro Bruno Pirulito. Para o jogo de hoje, o Patrocinense terá Maicon, Jair, André Borosini, Guilherme, Rafael, Brunão, Carlinhos e Vinícius Sumita, Rick Senna, Vitinho e Rafinha. O time ainda tem todos esses jogos para fazer e com chance ainda de classificação. Você acredita nessa classificação? Como é que é? Sempre acreditando, na vida a gente tem que acreditar. A campanha não é boa, a campanha é muito ruim, mas a gente acredita sempre. Vamos tentar lá buscar vitória, a gente não vai lá para empatar nem para perder. Nós vamos lá em Costa Rica, difícil, muito difícil, mas nós vamos buscar vitória lá. Agora esse problema de chegar e pegar o clube na última posição também é difícil, né? É complicado, é uma mudança de gestão, graças a Deus a diretoria do CAP agiu rápido, fez a troca, vários jogadores deixaram o clube, vários jogadores chegaram, então é uma coisa assim, eu volto a falar novamente, é ajeitar a carga com o caminhão andando. Para esse domingo, você já tem um time na cabeça que vai jogar? Porque chegaram dois jogadores, inclusive eu vi ali o zagueiro muito alto, o goleiro, e como é que é esse time para o domingo? Não, a base está montada. A única mudança é que sai o Thiago Ribeiro e entra o Brunão. A gente fica com uma contenção mais forte. Perde um pouco de criatividade lá na frente, mas fica com uma contenção bem forte. Esses dois jogadores que chegaram já jogam? Sim, a documentação ficando pronta e eu já levo eles para o Mato Grosso. Além do jogo patrocinense em Costa Rica, outros três confrontos do grupo aconteceram sábado com a maior surpresa, a vitória do Santo André por 1 a 0 sobre a Inter de Limeira. O São José empatou com a Água Santa em 0 a 0 e o Pouso Alegre perdeu em casa para o Maringá por 1 a 0. Um grande abraço para você que está sempre acompanhando a rede hoje. Obrigado pela audiência e peço a você para compartilhar, para comentar e para dar um like, que é muito importante e também para que você se inscreva aqui no canal, porque assim nos ajuda a crescer ainda mais. Acione o sininho para você também receber sempre as novidades aqui do programa. Um grande abraço para você e até o próximo Esporte Hoje TV. Passando por aqui, para agradecer aos nossos clientes e colaboradores que participaram dessa promoção e dizer a eles que foi um sucesso. Nós trabalhamos com combustível de qualidade e dispensando um tratamento, um medimento diferenciado. O Porto Econômico continua trabalhando aí com sorteios mensais de prêmios até o final do ano, né? E quando fecharemos com chave de ouro aí com o PIX de 10 mil reais. Deus abençoe a todos que no próximo ano, de 2025, nós estejamos aqui todos com muita saúde para realizarmos a promoção de 16 anos de custo econômico na UR14. Você roda com a segurança da Automotiva Pneus Autorizada para o alinhamento e balanceamento Em qualquer tipo de veículo E sempre o melhor preço E o atendimento Automotiva Pneus Uma empresa fazendo amigos O Grupo Marra é o maior distribuidor de bebidas na região de Patrocínio e Centro-Oeste Mineiro Atendendo mais de 2 milhões de pessoas em 108 cidades Entregando as melhores bebidas para você apreciar Assistindo ao sentine do coração Grupo Marra Seu revendedor autorizado, Heineken O São José Laboratório tem mais de 4 décadas de confiança da população com resultados confiáveis, personalizados e eficientes Toda a gama de exames laboratoriais e de prevenção com tecnologia avançada e profissionais capacitados São José Laboratório Cuidamos da sua saúde com carinho e responsabilidade Os fertilizantes organominerais da Biotrofi Tornam o manejo da sua lavoura mais sustentável Biotrofi combina fontes minerais com adição de matéria orgânica O que melhora o solo, com propriedades físicas, químicas e biológicas Biotrofi cria condições ideais para o desenvolvimento das mais diferentes culturas Assim, Biotrofi contribui para maior produtividade e lucratividade Biotrofi Desenvolvimento da vida através do alimento